A Estara perguntou para algumas produtoras rurais o que é ser mulher no agro. De modo geral, eu acho que ser mulher no agro é força, persistência. Tu tá num lugar que às vezes não tá legal, tu encontra resistência e não, a gente segue lá e tem persistência de estar lá. Eu acho que é a mulher guerreira. Nós estamos mostrando que somos capazes, que temos condições e que nós temos que meter a cara pra dar papo e não baixar a cabeça. Ser persistente e eu acho assim que ela tem muito a ajudar com a sua sensibilidade. Então eu acho que ela tem só a acrescentar junto com os homens no desenvolvimento do agro brasileiro. A mulher no agro hoje não precisa ser técnica, ser agrônoma como eu. Hoje a gente tem várias mulheres trabalhando em vários setores do agro. E eu vejo que as mulheres ganharam muito espaço pela forma como elas lidam, com a forma como elas se capacitam pra fazer essas atuações. Então eu vejo que cada vez mais a mulher tem ganhado espaço e vai ganhar espaço em todas as áreas do agro. E principalmente nas profissões voltadas pra área mais técnica. Força, resiliência, porque a gente ataca em vários aspectos. A gente tá no agro, a gente é mãe também. Eu acho que isso é o que nos faz cada vez mais fortes. E é aquele compromisso, aquela dedicação, aquela detalhe que só a mulher entende, só a mulher enxerga. Ser mulher no agro, eu sei que não é uma missão fácil, mas a gente não pode desistir. A gente tem que se encorajar, se unir a outras mulheres, tomar como exemplo outras que estão à frente e seguir em frente. Porque a gente tem muito a oferecer e eu sei que a gente pode. E juntas podemos muito mais. Uma homenagem da Estara a todas as mulheres que são exemplo positivo de força, persistência e coragem. Feliz Dia da Mulher Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto